Essa é uma das mais estouradas do momento na batida do Master Produções, na batida diferente, uma pancada, o Melô da Caminha! Uma pancada rapaziada, hein? Tá diferente, hein? E não me dizer que é o Magazine Vodka Eslova! Eu tô enxapadinha! Essa ninguém fica parado porque é uma pancada! E aí, TV Soco! Pode filmar! Jornada da gravação em CBB! Chapa Amiga! Simbora! É sucesso, hein, Cajé Estúdio! Com a GD! GD, GD, GD! Bora, Xeão! O Homem da Itabarati! Uma pancada ao vivo com a GD! GD, GD! Vai! É sucesso! Bancadão GD, Sô! O sonho, a corria já famou! Bancadão GD, Sô! Ao vivo, hein, Dona das Senhores! Bancadão GD, Sô! A potência do reggae, sem limite! Diretamente do Maranhão, Chapadinha! O show! Agora DJ Wellington, galera! De barra! GD, Sô! GD, Sô! GD, Sô! GD, Sô! GD, Sô! GD, Sô! É o número 1 do Piauí, é GD, Sô! GD, Sô! GD, Sô! Bancadão GD, Sô!